Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico! Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje eu estou indo para a inauguração do Instituto Questão de Ciência, que vai acontecer lá em São Paulo. Esse instituto vai reunir alguns dos grandes nomes da divulgação científica nacional, encabeçado pela Natália Pasternak, que já é um nome de peso na divulgação científica aqui no Brasil. E naturalmente, o Mural Científico vai marcar presença. Então, deixa eu ir, que eu já estou meio atrasado, eu preciso ir para São Paulo, estou saindo aqui de Campinas. Até logo! Senhoras e senhores, estou aqui no evento com o pessoal do Nunca Viu Cientista, a Ana e a Laura, que é uma página que eu também faço parte, inclusive já fiz vídeo aqui em parceria com eles. E aí meninas, o que vocês estão achando aqui do evento? Cara, está muito legal, tem muita gente, muita gente mesmo, a gente foi impressionante, viu? Quanto a gente tem aqui para este dia no lançamento, que é o instituto, como é que fala? Idealizado pela Natália Pasternak. E tem pirula aqui do lado, a gente está tentando chamar a atenção dele. Bem sutilmente. Bem sutilmente. E a gente, enquanto isso, está aproveitando o quê? Ó, ó. Isso aqui está a cara da riqueza, vocês não estão entendendo. No melhor estilo. No melhor estilo do Questão de Ciência, ó. O Instituto Questão de Ciência nasceu para tentar promover políticas públicas que sejam baseadas em evidências científicas e combater políticas públicas que não sejam baseadas em evidências científicas. Esse tipo de iniciativa é muito importante aqui para o Brasil. Nós somos um país que tem um problema sério com pseudociências se enraizando na nossa sociedade e nas nossas instituições. O Instituto é composto por uma equipe extremamente séria, extremamente competente de profissionais, incluindo a Natália Pasternak, que está encabeçando todo o projeto. E ela é uma das grandes divulgadoras científicas aqui do país. Então, eu estou bastante empolgado com as possibilidades positivas desse projeto e eu estou bastante confiante que eles vão fazer um trabalho de qualidade. Senhoras e senhores, eu estou aqui com o Pirula. Acho que eu não preciso introduzir ele. Espero que você não o introduza. Cara, o que você achou do evento? Achei o evento interessante, está todo mundo aqui, encontrei uns amigos meus que eu não falava fazia tempo. Então, eu estou bastante satisfeito com o resultado. Agora, tem que ver o que vai ser feito daqui para frente, né? Para ver se vai dar certo mesmo e o pessoal está com vontade, né? Então, o importante é não deixar a vontade esmorecer. Qual que você acha que é a importância de a gente defender políticas públicas baseadas em evidência científica? Eu acho que é fundamental, porque é aquilo que a Natália falou. Você gasta dinheiro inútil, de forma inútil, na verdade. Você gasta um dinheiro importante de forma inútil. Então, eu acho que é algo que a gente precisa fazer e ninguém está disposto a ouvir porque não tem ninguém falando isso. Então, o importante é fazer um posto avançado e meter alguém lá em Brasília. Não tem jeito. É isso que precisa ser feito. Concordo em gênero, número e grau. Cara, muito obrigado. Senhoras e senhores, eu estou aqui com o jornalista Carlos Orsi. Ele é diretor-chefe, editor-chefe da revista Instituto Questão de Ciência. Questão de Ciência. Que o Instituto aqui está lançando. Por favor, fala para a gente um pouquinho sobre o que vai ser a revista, quais vão ser os conteúdos que a gente vai ter nela. Olha, o objetivo da revista é fazer divulgação científica, mas não divulgação científica no sentido mais comumente entendido, que é aquela coisa de explicar a teoria da relatividade ou mostrar foto de uma estrela muito bonita e tal. É fazer divulgação da ciência que é mais relevante para o dia a dia das pessoas, para as decisões que as pessoas tomam no dia a dia e para a criação e para a elaboração de políticas públicas. Quer dizer, é ciência sobre saúde, sobre... A gente vai ter alguma coisa sobre ufologia também e tal, porque tem muita gente que acredita nisso e é uma espécie de porta de entrada para outros tipos de sistemas pseudocientíficos e tal. Enfim, vai ser sobre aquelas questões de ciência que estão muito próximas das pessoas, tanto em termos concretos como em termos do imaginário delas. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti